Song Pop de músicas Song Pop, vai! Vou começar por umas bem fáceis, tá? Tipo... Mas eu continuo aprendendo Eu nunca era para fazer essas coisas para você E então eu tenho que dizer antes de ir Porque eu só queria saber Acertou! A CIDADE NO BRASIL O BADO FEDER O BADO FEDER A CIDADE NO BRASIL